Nos últimos 10 anos, mais de 4 mil servidores foram demitidos de cargos públicos por irregularidades no exercício da profissão. A repórter Carolina Becker tem os detalhes. Entre 2013 e 2012, foram registradas 1.442 expulsões por improbidade administrativa e 158 por acúmulo ilegal de cargos. Sobre isso, eu converso agora com o Valdir João Ferreira, ele é Corregedor-Geral da União. Corregedor, explica para a gente como foram os processos que deram origem a essas expulsões. Esses processos ocorreram dentro da administração pública federal como um todo, nos próprios órgãos em que a irregularidade foi identificada. São processos em que é constituída uma comissão com três servidores e que o processo transcorre com o exercício do direito de ampla defesa e contraditório, em que o servidor vai se explicar e vai se defender quanto aquilo que é imputado a ele como irregularidade. A questão da improbidade administrativa, que foram enquadrados os servidores, são basicamente de três espécies. Com relação a enriquecimento que causem, importem enriquecimento ilícito, que causem prejuízo ao erário, ou que atentem contra os princípios da administração, de lealdade, de honestidade. Então, os servidores que incorrerem nesse tipo de irregularidade, eles são apenados com a penalidade expulsiva, que é a demissão ou a cassação de aposentadoria, caso tenha sido realizado no momento em que eles estavam em atividade dentro da administração pública. Explica pra gente, o número de punições e o número de servidores expulsos é diferente isso daí, né? É isso? Isso, é porque nós temos alguns servidores dentro desse quadro total em que eles cometem mais de uma irregularidade. Então, eles acabam sendo demitidos mais de uma vez. Então, nós temos um total de punições maior do que 4 mil punições apresentadas e um número de servidores em torno de 3.500 servidores apenados. E quais foram as principais irregularidades cometidas? A principal irregularidade é valimento do cargo, né? O servidor se vale do cargo para lograr proveito pessoal, né? Em detrimento da dignidade pública. A questão de desvio de recurso público também tem um peso dentro das penalidades expulsivas. E também tem dentro desse quadro a questão de abandono de cargo. A advocacia administrativa, né? O servidor fazendo promoção e defendendo direitos alheios que não são vinculados à sua atividade fim. Obrigada, corredor, pelas informações. E mais informações sobre o assunto podem ser acessadas no relatório mensal disponível no site da CGU. Voltamos ao estúdio.